A terceira edição do Dia Mundial do Rock, é o Mundial Rock, a gente chamou aqui o evento, transformou a Beira-Mar de São José, nossa, eu fiquei muito impressionado. Uma organização bacana, um evento bonito de se ver, de se prestigiar. As bandas mais aguardadas agitaram, né? Toda a galera que estava lá, dois dias de evento bastante intenso. O Alexandre Mendonça, quem diria, foi lá curtir um bom e velho rock. E bom e novo rock também. Vamos ver. Uma multidão embalada pelo som de guitarras e da bateria. Mariana veio de Joinville com os amigos, especialmente para o Mundial Rock. Muito bom, o festival bem organizado aqui, a parte dos banheiros, da alimentação, tem tudo, né? É um evento bem para a família mesmo, né? Na entrada da banda carioca Black Circle, cover oficial da banda americana Peer Jam, o público fez a arena multiuso estremecer. Mas de uma forma que toda a família pôde participar. Reginaldo trouxe até a filha Alice, de apenas seis anos de idade. A gente precisa usar esses espaços públicos tão maravilhosos como a gente tem aqui em São José, para a oportunidade de bandas tão boas como a gente tem aqui. E principalmente para a gente poder trazer as crianças, que serão as futuras gerações do rock and roll. Um mega show que revela o entusiasmo pela música e que une gerações. Um ambiente de alegria e boas lembranças que o rock dos anos 80 e 90 proporciona. O vocalista, que foi reconhecido pelo cantor americano como o melhor cover da banda, ficou impressionado com o público. Ele é um desse no Rio de Janeiro, na verdade. Nossa, muito bom, muito lindo, super organizado, muito... Todo mundo muito bem afim de cantar e de participar com a banda. O lugar maravilhoso, limpo, bonito, com bastante espaço, gostei muito. A banda de Curitiba, cover do Iron Man, entrou em grande estilo e segurou um público de 30 mil pessoas. É sensacional. É a nossa primeira vez com um público desse tamanho. A gente fez o máximo para entregar, uma correria para a produção de palco o melhor possível. A gente está super feliz pelo evento. Quando encerrava uma banda no palco principal, o palco ND entrava em ação com mais música. Até quem já havia tocado no palco principal, continuou na festa. Eu fiquei muito chocada, porque assim, a gente ainda é uma banda emergente, né? E a galera que estava ali na frente estava cantando realmente as músicas. Eles ouviram as nossas músicas antes de a gente vir para cá. E ali, até quem conheceu a gente hoje, fez questão de ouvir, ler no telão as letras e cantar com a gente. Foi muito surpreendente. A Arena Multiuso se transformou num grande tributo ao rock. E aqui no Mundial Rock tem atrações para todos os gostos, todas as idades. E tem até para cães também, porque aqui a gente vai conhecer qual é o cão mais roqueiro do Mundial Rock. Esse daqui é o Pipoca, é isso? Ó, o Pipoca, ele não está muito simpático, mas ó. E tem aqui o Batman, é isso? Agora, quem é que ajeitou os cachorros aqui? Foi você? Foi eu, aham. Agora, vocês são roqueiros, vocês gostam mesmo de rock? Como é que é? Eu sou mais fajuta, ele que é o roqueiro de verdade. Você é uma roqueira assim que vai na onda dele? Vou na onda dele, é. Acompanho. Para você, o que é, o que significa o Mundial Rock aqui? Olha, é um dia importantíssimo. A gente estava comentando do... como é legal esse evento. A gente veio ano passado, a gente veio de novo. E é legal para o rock se manter, né? E teve ainda espaço para massagem e uma grande praça de alimentação. Agora, está bem legal, com cerveja boa, comida boa. O ambiente está bem legal também. Cara, é um festival bem interessante para vir aqui, para ver com a família, com os amigos. E para quem já passou dos 40 anos de idade, uma experiência com visagismo digital. E olha, esse aplicativo aqui, ó, da Via Exata, mostra exatamente qual é o formato do rosto da pessoa, do cliente, né? E indica qual é o melhor tipo de armação. Olha só que bacana. Então, apareceu aqui, ó. O meu formato é diamante. Ou seja, a armação para mim também tem que ser diamante. Em um minuto, o usuário vem aqui e ele faz esse testezinho, né? Que gera o QR Code e ele consegue visualizar se ele tem alguma dificuldade ou não no usuário do óculos. E uma das atrações mais aguardadas foi a banda Angra, sucesso internacional. O vocalista italiano, pela primeira vez em Santa Catarina, falou sobre a valorização do rock aqui no nosso estado. Isso significa que o metal nacional, principalmente esse tipo de música, está crescendo de novo, né? Isso é uma coisa muito boa para a galera, para a gente, para todo mundo. No domingo, o público voltou à Arena Multiuso para mais oito horas de música, relembrando os grandes sucessos nacionais de Charlie Brown Jr. e Rita Lee. Nos clássicos internacionais, Beatles e o especial Queen. Quem vive o rock'n'roll, estar no palco do Mundial Rock significa renovar as energias. A gente tem rodado o Brasil aí, e Floripa, a gente está surpreso com a quantidade de público aqui, mas temos tido experiências muito promissoras em outras cidades também. Tudo que a gente falou está acontecendo perfeitamente, um show melhor do que o outro, todo mundo com um brilho no olhar, assim, inacreditável, não acreditando com uma estrutura desse tamanho, com entrada gratuita, com esse tipo de organização. A gente está muito feliz com tudo isso. E para encerrar a festa deste ano, o Rocking Camerata deu um show à parte. Parabéns, gente. Fizeram um baita de um evento legal. Imagina, 60 mil pessoas passaram por ali, na beira-mar em São José. Foi muito legal poder respirar o bom e velho rock'n'roll, com tanta gente talentosa daqui, inclusive, né? Bem representados. Olha, o do Filete, por exemplo, fez um belíssimo espetáculo. Trouxe uma homenagem linda para o Queen e tantas outras bandas que você já acompanhou aí. Daqui a pouco tem mais reportagem. Se você fez um registro legal...